Hoje esta reunião de câmara que foi realizada aqui na própria secundária de Cascais, também conhecida como a Polivalente, é certamente um dos momentos que marca a minha vida. Agora já não há nenhum motivo para não acontecer a nova escola da secundária de Cascais, que vem substituir esta velhinha que é provisória há 50 anos. Isto também é uma memória e honra, quer dos atuais professores, quer dos anteriores professores que passaram ao longo destes 50 anos pela escola, assim como também dos alunos que aqui passaram, todo o pessoal docente, não gerimos para eleições, gerimos para gerações. Também a votação obtida nesta reunião de câmara demonstra que a escola pública pode ser um fator de união. Fica a faltar agora iniciar a obra na secundária de Cascais e fazer uma grande ampliação na Ipomocana, na Fernando Lopes Graça e no Liceu de São João do Estoril. Portanto é uma forma de honrarmos também a escola pública e honrarmos também todos aqueles que constroem a escola pública. Legenda Adriana Zanotto